Esfregar a folhinha na cara aqui no proceder Assistir o vídeo e você perder E a folhinha cadê? Não trouxe pra esfregar Aí cê tá ligado mano Na fita vou te amassar Aí cê tá ligado mano Cê é estético Te mato agora com o teclado Alfa numérico Aí cê tá ligado Já deitou Porque na fita mano Dois caqui já te pisou Aí cê tá ligado Mas mano é assim que eu vou Falou que ia ganhar Chegou no final e pipofou Aí cê tá ligado mano Esse é o microfone Melhor rima que cê mandou Foi citando meu nome Aí cê tá ligado mano Esse é o pós Da próxima vez Mantenha a postura e baixa a voz É isso então Duas palavras apenas Não deixava Como que vamos ao fará a voz Sorta DJ Pode pá você tem uma central Eu vou falar mas na última Seu título não ajudou você a ganhar O bagulho aqui é sério Pode pá chegar o Alfa devagar Se caminha pro cemitério Aqui eu vou fazer Te matar feliz Aqui hoje eu tiro a sua diretriz Tá com sorriso Sarcástico Mas pode pá que o meu verso É fantástico Na oral Eu sou global E hoje aqui eu vou acabando com os MC Boçal É emocionado Tá rindo da minha cara Mas pode pá que hoje eu represento tipo Che Guevara Vai que vai Che Guevara 30 segundos de volta Vamos que vamos Pode pá você ver que o meu rap fortaleceu Você subestimou e daí chegou Alfa e te surpreendeu E o bagulho aqui, eu vou te corromper Entrou na minha mente, é difícil, cê sabe que cê vai morrer Porque como cê tá chapado com os seus martini Como cê vai entrar na mente do teu Constantini E o bagulho aqui, é sério Pode ir pra o Alfa, chega a te mandar pro cemitério novamente Mas agora eu vou falar, na minha mente cê vai entrar Último verso pra finalizar, se é meu melhor, pode ir pra ela, cê vai levar Ah não, não Não, não é assim Vai, vai, vai Ganha dele, vai Eu não entrei na sua mente No proceder, me explica uma coisa Cê travou por quê Aí cê tá ligado, mano Cê não mete medo, porque cê sabe, meu mano Que eu tô tipo o Azevedo Aí cê tá ligado, mano Você é um bosta, nem preciso rimar Pra garantir aqui na resposta Aí cê tá ligado, mano Eu sigo no caminho, deu mic na sua mãe Aí o CCA afundou sozinho Aí cê tá ligado, mano Deixa eu te falar Não é MC Alfa, é MC Ancora Aí cê tá ligado, mano Aqui eu sou na moral Afundo seu barco tipo a batalha naval Aí cê tá ligado, mano Esse é meu sobrenome Meu título me ajudou Nem vocês citando o meu nome Aê Vamos ter que fazer, né Barulho para Alfa Barulho para 2CAP Boa!